Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Cebolinha, hein? Mônica? Que Mônica? Faz tempo que não vejo Cebolinha! Deixa eu ver o que ele anda aprontando! E aí, careca! O que há de novo? Cebolinha? Essa não! Parece que o Cebolinha travou! Eu sabia que todas aquelas coelhadas um dia iam fazer mal! Já sei! Credo, Cebolinha! Já sabe o quê? Um jeito de me matar de susto? Já sei! Um jeito de delotar a Mônica de uma vez por todas! Ai, meu pai! Eu preferia você travado mesmo! Veja este plano, Cascão! Nunca mais vamos levar coelhadas! Por que eu tô tão mal desenhado? Hum... Eu não desenhei você! Ah! Isto aqui é só uma manchinha de sujeira! Mas vou aproveitar ela pra fazer você! Você fez umas perninhas na mancha de sujeira? Primeiro nós vamos até o laboratório do Flanjinha! Quando ele não estiver! Entramos na máquina do tempo e voltamos 50 anos no passado! Por que 50 anos? Porque a Mônica foi criada há 50 anos! Então ela não tem 7 anos como a gente? Tem! Mas não tente entender essas coisas! Aí, a gente dá um jeito de encontrar o pai da Mônica! E providencia para que ele não conheça a mãe da Mônica! Se eles não se casalem, não tem Mônica! E se não tem Mônica, não tem problemas! É genial, não é? Toca aqui se você tá comigo! Cascão? Aquele covalde fugiu! Mas não tem problema! Eu posso fazer tudo sozinho! A bala está limpa! Isso vai ser moleza! Só preciso regular pro ano de 1963! Será que deu certo? Acho que deu! Tudo está diferente! Lá está o pai da Mônica! E ali vem a mãe da Mônica! Preciso fazer alguma coisa! Eles não podem se encontrar! Ei! Por que você me derrubou? O senhor é o seu Souza? Senhor não! Mas eu sou o Souza sim! Eu... Eu... Tem um recado daquela moça! Que recado! Ela falou que quer muito falar com você! Falar o quê? Ué! Ela falou que estava escrito nas estrelas! Que vocês tinham que se conhecer! Que você é a outra metade da lalanja dela! Essas coisas que as mulheres falam! Puxa! Ela deve estar me confundindo com alguém! É melhor ir lá falar com ela! Deus do céu! Os pais da Mônica não se encontraram! A mãe da Mônica passou o dileto! E o pai da Mônica está conversando com aquela moça e... Engraçado! Parece que eu conheço ela! É a calma aí da esquina! Só que mais nova! Ah! Tudo bem! O que importa é que os pais da Mônica não se conhecê-lam! Já posso voltar ao presente! Missão cumprida! Agora deixa eu dar uma volta pra ver se deu certo! Lá vem o Cascão! 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 O que aconteceu? Não vai me dizer que apanhou da Mônica! Mônica? Eu não conheço nenhuma Mônica! Quer dizer que deu certo! Não existe uma Mônica! Não existe uma Mônica! Meu plano funcionou! Nunca mais nós vamos apanhar da... Pelaí! Por que você está todo exclopiado? O de sempre! O de sempre! Ela descobriu que eu dei uns nós no encardido e ficou uma fera! Ela quem? Você falou que não existe uma Mônica! Ora! A dona da rua! Eu não sou o dono da lua! Tá louco, ué! A dona da rua é a Carmélia! Carmélia? Quem é essa cal... Cebolinha! A filha da dona Carmen e do seu Souza! Por acaso, foi você quem andou espalhando estes desenhos meus por aí? A dona Carmen se casou com seu Souza? E tive ela uma filha chamada Carmélia? Que calega um jumento encaldido? O Einstein! Ha ha ha! O nome do jumento é Einstein! Você não devia fazer isso! É, só não! Jumentada dói mais do que coelhada! Tá tudo bem? Como isto foi acontecer? Ora, Cebolinha! A jumentada fez mal a você? Isso acontece todos os dias! Se a gente não faz tudo o que a Carmélia manda, ela não perdoa! É tudo culpa minha! Do que você tá falando? Eu queria ser o dono da lua! Aí eu voltei no tempo, fiz os pais da Mônica se desencontrarem! O pai da Mônica se casou com a dona Carmen da esquina! E agora ela não vive mais sozinha! E tem uma filha que é muito pior do que a Mônica! Vem comigo! Nós precisamos consultar essa situação! Temos que voltar ao ano de 1963! E fazer com que o pai da Mônica não se casem com a dona Carmen! Haha! Como as pessoas eram estranhas há 50 anos! Deixa isso pra lá, Cascão! Ali está a dona Carmen! E o pai da Mônica tá vindo falar com ela! O que nós vamos fazer? Deixa comigo! Só preciso de um lápis e um papel! Com licença, moça! Por acaso a senhorita viu o homem que está neste retrato falado? Não me lembro de ter visto! As autoridades estão procurando por esse homem! Ele é um destruidor de jardins que está agindo no nosso bairro! Destruidor de jardins? Isso mesmo! Ele não pode ver um canteiro que já vai pisoteando! Que monstro! É melhor ficar de olhos bem abertos! Com licença! Um menino ali me falou! Você! Saia daqui, seu monstro! O que foi isso? Eu... eu... Me desculpe! Tinha uma maluca correndo atrás de mim e... Você mora por aqui? Acho que tá tudo resolvido, Cascão! Já podemos voltar para o nosso tempo! Será que tudo voltou ao normal? Cebolinha! Você pode me dizer o que é isto? Voltou! É... Acho que tudo voltou ao normal! Que bom ver você de novo, Mônica! Que barulho é esse, querido? Ah! É só a Mônica brincando com os amiguinhos! Tudo normal! Só não entendo por que a Dona Carmen sempre me olha tão feio! Pazão! Vamos brincar! Ah, Cebolinha! Trabalhei tanto hoje! Estou pregado! Querido! Ele fica esperando você o dia todo! Brinca só um pouquinho com ele! Tá bem! Tá bem! Oba! Vamos lá, Pazão! Os telíveis índios pés cansados atacam a calavana! Bang! 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 Ah! Morri! Pazão! Pazão! Acorda! Vamos continuar a brincadeira! Estou morto! Mortíssimo! Mortíssimo! Psss! Psss! Hã? Ei! O que está fazendo? Sou o doutor Cebolinha! Você foi gravemente felido numa batalha! Estou parecendo mais a uma múmia! Oba! Vamos brincar de filme de telor! Uma múmia voadora! Estou quebrado! Pense no lado bom, Pai! Você já está enfaixado! Hora do banho, filho! Sou o telível, Capitão Cebolinha! O maior pilata dos sete males! Hora da janta, Capitão! Vamos fazer de conta que somos viajantes espaciais! Boa essa comida de Saturno, né, Pai? Deliciosa! Opa! 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 Ah! O Silve! Agora só um avião! Uou! Não me pega! Não me pega! Era uma vez! Blá, 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 blá! Boa noite! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!